Ambientação – A série é ambientada em Chicago, onde Punk vive com seu pai adotivo Henry em um apartamento modesto. Origem do nome – O nome Punk Brewster foi inspirado em uma garota real que o criador da série, David W. Duclon, conheceu na escola. Mascote da série – Brandon, o cachorro de Punk, foi nomeado em homenagem a Brandon Tartikoff, o então presidente da NBC. Moda Punk – Punk Brewster é lembrada por seu estilo único e colorido. Frequentemente usando roupas descombinadas e sapatos de pares diferentes. Série Revival – Em 2021, um revival da série foi lançado, com Soleil Mufrae reprisando seu papel como uma punca adulta e mãe solteira. Elenco infantil – Além de Soleil Mufrae, o elenco infantil incluía Sherry Johnson, Amy Foster e Casey Ellison, que interpretavam seus amigos próximos. Audiências femininas – A série teve uma grande audiência feminina, especialmente entre crianças e adolescentes. Aprendizado infantil – Muitos pais apreciavam a série por seus valores educativos e lições de vida apresentadas de maneira leve e acessível. Crossover – A série teve um crossover com outra popular série dos anos 80, Mr. Belvedere.